A paz do Senhor Jesus Cristo. Não há pausa nessa batalha, mas em Cristo temos recursos supertransportantes. A graça que começou em nossa obra prossegue. Por causa do sangue de Jesus, somos justificados, temos o dom da justiça, perdoados e aceitos. E o Espírito prossegue, edificando o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, colocando em nós nojo pelo pecado, mundanismo, carnalidade, colocando em nós o desejo de se entregar em níveis mais profundos. Sim, esse é o trabalhar do Espírito, colocando em nós fome e sede, de se relacionar com Deus e com pessoas de maneira cada vez mais sinceras pela graça. A operação da graça prossegue. De forma soberana, infalível, indestrutível, nada pode parar. Edificarei-me a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O trabalhar de Deus em nós e através de nós. Hoje é dia em que o Senhor será glorificado. Jeová-Giré reinando com provisão. Jeová-Rafá reinando com milagres, curas, libertações. Jeová-Tzidiqueno convencendo da justiça que em Cristo podemos ter uma vida de vitória sobre o pecado, o mundo, a carne. Jeová-Shamá, a presença do Senhor em nós, nos santificando, espírito, homem e corpo. Nos ajudando a ser cada vez mais e mais de semelhança, resgatando. Vemos Jeová-Rafá, nos guiando às águas tranquilas, abrindo as escrituras, colocando em nós o desejo de continuar meditando na palavra, de estar com os irmãos, cultuando ao Senhor e também de orar. Orar no Espírito, orar profeticamente, interceder, profetizar e também orar aos pés do Senhor, se entregando a Ele humildemente. O trabalhar do Senhor prossegue. A graça prossegue edificando e a nossa fé está cada vez mais esclarecida. Cada dia que passa. Jeová-Shamão trabalhando em nossa família. Crê do Senhor Jesus ser salvo tu e todo em sua casa. Não vivemos por vista e, quando somos atacados, a casa na rocha sabe quem é, o que tem, o que pode de Cristo. Por isso, a casa na rocha profetiza a palavra. O homem viverá pela fé. E o homem viverá de cada palavra. Portanto, a espada do Espírito não se aparte dos nossos olhos, nossa boca, nosso coração. Atos proféticos. Hoje é dia de semear no Espírito e colher cem vezes mais. Hoje é dia de avançar. Hoje é dia de avançar. Hoje é dia de ver a glória de Deus trazendo lindos testemunhos na vida dos irmãos. E glória para o Senhor. Hoje é dia do Senhor ser engrandecido. Manifestarmos as grandezas de Deus. Hoje é dia de vermos a glória do Senhor encher a terra. e ver sinais, prodígios, maravilhas e milagres por onde passarmos. Porque o nome do Senhor em nós é poder soberano. A graça prossegue edificando a nossa vida e operando através de nós. A graça prossegue abençoando a nossa vida e outras. Por onde quer que se rio passe, tudo viverá. Essas dores e doenças no seu corpo não são páreo para a unção do Senhor, a presença do Senhor. Dificuldades financeiras, familiares, emocionais, sexuais, vícios, cadeias. Tudo isso é frágil. Porque a unção que está em você despedaça todo o jogo. E essa unção está aumentando, aumentando. Prossiga hoje. Tenha tempo com o Senhor. Invista na presença do Senhor e ande com a pessoa cheia do Espírito Santo. Para ser cheio também. Ajude aqueles que estão sofrendo. Ajude aqueles que estão precisando de uma palavra ungida, de uma palavra bíblica. Porque Deus te escolheu para ser canal de bênção em Cristo. É em Cristo para que a glória seja de Cristo. Porque temos esse tesouro em vaso de barro. Para que toda a honra e toda a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aplausos. 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 Aplausos.